Olá pessoal, mais uma vez canal Braslux. Bom pessoal, hoje eu trago para vocês aqui esta cédula de 100 mil cruzeiros, o ano é 1992, elas foram estampadas em 1993, 100 mil cruzeiros, tem um beija-flor, bonita cédula, 100 mil cruzeiros, olha só, aqui as cataratas, beleza, 100 mil cruzeiros na época, isso aqui virou depois com a inflação, foi carimbada para reaproveitamento da cédula, passou a 100 cruzeiros reais, que é a mudança do nosso dinheiro novamente, então ela teve uma queda de 100 mil para 100 cruzeiros reais, virou centavos né, na verdade, essa cédula aqui pessoal é, na verdade, as cédulas quanto as moedas, elas só tem a valorizar né, então a gente só tem que guardar e conservar elas né, ou seja, moedas ou cédulas. O valor dela pessoal, uma nota dessa daqui varia, o preço de catálogo é só uma referência né, tem gente que pede, tem colecionador que pede 15 reais, 30, 35 reais cada uma né. Mas o valor de catálogo é na faixa de 15 reais, de 15 a 30 reais, flor de estampa, não é MBC não, essa daqui é uma flor de estampa, não foi dobrada, essa aqui na verdade é uma soberba, que ela tem uma dobrinha ali ó, mas ela tem o seu valor também como coleção né. Então essa aqui é a cédula de 100 mil cruzeiros, carimbada foi para 100 cruzeiros reais. Ok pessoal, então tá aí mais uma novidade aí no canal. Pessoal, o foco do canal é mostrar para vocês aí, dar dicas de valores e também contar um pouco da história do nosso Brasil né, de, de, nas moedas e cédulas né, a gente conhece bem o nosso Brasil, onde a gente nasceu né. Então, o foco do canal é, é mostrar a nossa coleção do canal né, a gente tem uma infinidade aí de moedas e cédulas né, tem mais de 550 vídeos aí rolo, passando no YouTube né, rodando né. Então para quem aí tá entrando agora no canal aí, já se inscreva no canal, já clica no sininho, deixa aquele like. O canal solta de 5 a 10 vídeos por semana falando de cédulas e moedas, tudo baseado em catálogos né, eu sempre falo que catálogo é só uma referência de valor, pode ser vendido por mais ou por menos, ou para quem quer saber, quem tipo, vai iniciar sua coleção, quer começar a colecionar, vocês têm que saber né, o valor das cédulas e quais são as mais valiosas. Então o canal fala muito nisso né, focado também nisso daí, cédulas de reposição, moedas, prova. Então faça a viagem aí no canal aí, ok pessoal. Então aí, muito obrigado pela visita e até os próximos vídeos, valeu.